O projeto Barraginhas, desenvolvido no Brasil pela Embrapa, se confunde com a história do engenheiro agrônomo Luciano Cordoval, profissional com registro ativo no CREA Minas. Formado na Universidade de Lavras, no sul de Minas, ele fez especialização em irrigação em Israel, em 1976. Foi lá que ele conheceu a técnica. A implantação desta tecnologia social ocorre com o envolvimento dos produtores rurais, que indicam locais de enxurradas onde as barragens devem ser construídas. Com a assistência técnica da Embrapa, há milhões delas espalhadas em 70 municípios de 15 estados brasileiros. Gasta aí 200 a 300 barragens para atingir o bloco todo. E aí vai acontecer os resultados, vai acontecer os minadores, vai acontecer do lenço ao pé subir, chegar na boca da cisterna, umedecer as bachadas, proporcionar lavuras, amenizar as estiagens de janeira que chama veranico. Começa a fazer meio inseguros e eu falo assim, é só fazer, 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 que você fica bom nisso. O mecanismo facilitador dessa disseminação nasceu em Minas. A base do conhecimento fica na sede de Sete Lagoas, na Embrapa Milho e Sorgo, onde Cordoval trabalha. Em 2013, os técnicos acordaram com gestores da cidade de Espinosa, no norte de Minas, a possibilidade de receberem capacitação de parceiros dos municípios de Cocos e Feira da Mata, na vizinha Bahia. Começava lá, a 700 quilômetros da Grande BH, a modalidade Município Treina Município. Com a pandemia, o modelo ganhou ainda mais força. Prefeitos mobilizadores impulsionam o projeto. Luciano conta que no primeiro ano do modelo, por desconhecimento, prefeitos e agricultores estavam descrentes dos efeitos das barraginhas. Outros achavam alto o investimento no óleo diesel, combustível necessário para máquinas cavarem as bacias no solo. Mas, tal qual a terra, bastou chover para fazer brotar uma vontade no povo. Vamos supor que deu 10% de adesão. Mas, na hora que choveu, já tinha umas 200 barraginhas. E aí mostrou o resultado. Começou a umedecer para todo lado, começou a minar água para todo lado, abaixo das barraginhas. Aí os outros acordaram. Ah, nós queremos, ainda tem jeito. Aí criou uma fila imensa. Aí a adesão foi total, entende? Porque, na hora que chove, vendo o resultado, os que não tinham aderido, falaram assim, uai, não, ele está doido, você é bom demais, é muito barato. Eu pago o óleo. As barraginhas são pequenas bacias escavadas no solo com diâmetro de até 20 metros, com 8 a 10 metros de raio e rampas suaves. Elas são construídas dispersas nas propriedades, com a função de captar enxurradas, controlando erosões e proporcionando a infiltração da água das chuvas no terreno. Assim, preservam o solo e promovem a recarga dos lençóis freáticos, que abastecem nascentes, córregos e rios. Cada uma vai encher 8 a 10 vezes aqui o volume, a bacia ali, vai encher e vai infiltrar, infiltrar 100%, caminhando, descendo no sentido córrego. Ela leva 3, 4, 5 meses para chegar lá no córrego. Mas esse caminhar é o mais importante. Ela está passando nas raízes das plantas, subirrigando, umedecendo as plantações, entende? Há outros avanços importantes neste caminho das águas. O projeto de lei que cria o programa Barraginhas e outras ecotécnicas na Política Nacional de Recursos Hídricos está em tramitação no Congresso. A proposta do deputado de Minas Gerais, Padre João, está em análise na Comissão de Minas e Energia. Força tem de sobra neste projeto.